Gustavo Lima na sua última live revelou a história do carequinha e acabou impressionando a todos, mas no final das contas todo mundo deu risada Rola a vinheta aí que você vai entender A outra aí bonito, bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bora, deixa o dedo no like aí pro Gustavão, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Bom turma, ontem aconteceu o Gustavo Lima, o embaixador em concert Onde era a última live do Gustavo Lima Quem quisesse assistir tinha que adquirir o ingresso, pagar se não me engano 30 reais no ingresso E assistir a última live do Gustavo Lima em uma plataforma de vídeo aí Que eu não vou falar o nome da plataforma porque ele está me pagando E a live foi muito interessante porque misturou a banda do Gustavo Lima junto com a orquestra Se não me engano foi a Orquestra Vila Lobos que é muito conhecida nacionalmente, mundialmente conhecida E todas as músicas tinham a entrada da orquestra junto com a banda Foi sensacional esta parte Mas tem um momento aqui turma Ontem eu já lancei vídeo sobre o Gustavo Lima em concert Onde ele acaba elogiando e fazendo um convite para um músico dele Só que neste vídeo aqui ele conta a história de um músico E vocês vão ficar impressionado no final desta história Porque eu acho que o Gustavo Lima pegou todo mundo de surpresa Roda aí o vídeo completo Juntando inglês e espanhol não canto nem português direito Cariquinha Pelo seu, faz teu nome É a hora de fazer teu nome, garoto Agora, agora Faz teu nome Aliás Para quem não sabe de casa Vou contar uma história muito bacana Edson, Edson Esse cidadão aqui Em 2018 ou 2019? 2018 Eu estava em Londres E eu fiz um show em Londres E fui comer um Fui comer num restaurante depois do show E esse rapaz aqui Olha, muita gente não sabe disso Esse rapaz aqui estava tocando Na porta do restaurante Trompete muito bem Beleza, eu cumprimentei ele Cheguei, bebi, comi E na saída eu falei com ele Falei, cara, você é de onde? E agora que ele está praticamente falando português Né, Dendel? Dendel? Ele de onde mesmo, de verdade? Onde ele nasceu? Ele é de Israel, né? De Israel Isso, tem um problema no ouvido Inclusive também Eu fiz Eu fiquei impressionado E quando ele falou que era de Israel Eu tinha tomado um vinho Que foi publicado em Israel Eu falei, cara Se o vinho for igual o trompetista Eu estou feito Já tem dois, três anos Vai fazer três anos Que ele veio de Israel Para cá, para o Brasil Tocando aqui com a gente Já tem três anos, né? É isso aí Ele tem um apelido Prequinha Eu coloquei esse apelido curiosamente Ele não fala português Ele está aprendendo a falar português agora Mas toca muito bem Mas toca muito bem Dá uma palhinha para a gente aí Eu queria que ele mandasse um alô Para a galera que está em casa Ah, vai mandar um alô Eu vou traduzir aqui Por favor O que ele vai falar? Marroche ri Chamas tu seis Tomas tu co Ele diz que é um prazer estar aqui E está muito honrado em tocar do seu lado Ah, legal Entendeu? É coisa que vai lá Esquece mais Ele está te perguntando Se pode dar uma palhinha Do solo que ele trouxe para você hoje aqui Ah, lógico que pode Lógico que pode Fala para ele fazer o nome dele, entendeu? Fala para ele fazer o nome dele Direto de Israel Calma você Calma, cara Vai, vai Calma, querido Calma, querido Vai, baby Faz teu nome Entre Flamengo e Botafogo Entre Corinthians e São Paulo Entre Atlético Mineiro e Cruzeiro Para quem ele torce? Aqui em São Paulo ele torce para quem? Eu não entendi Eu não sei falar o nome dele, claro Elias 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 Você nasceu ali na fronteira do 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 Líbano Com Aquele país lá Como é o nome dele lá? Falou Não, cara Afeganistão Afeganistão Isso Gente, por mais Vocês não vão entender Ele é surdo Do ouvido direito Ele é surdo Devido aos bombardeios Que teve lá no Afeganistão No Iraque Ele sofreu Inclusive você perdeu Pessoas da sua família Né Primos Longes Mas você perdeu Né Se, se Dessa melhor Perdeu Perdeu O pai Perdeu o irmão Só está com a mamãe dele Então Gente Para, para, para Eu estou sustentando a mentira Até aqui Muito bem Acabou O repertor Acabou O repertor Você estendeu demais A conversa Estou perguntando Para ele De onde ele veio Ele veio do Líbano Essas aqui são as palavras Porque ele sabe falar em português É verdade Entendeu Agora tem as palavras Que você fala só em Líbano Só você entende Só eu, só eu Direto da Né Faça um recado Positivo Para a galera Que vem depois da pandemia Os nossos shows vão voltar Né E faz teu nome Garoto Faz teu nome Tomara que Não, fala aí Pô, em Líbano Pô Senão eu vou sair Como mentiroso O que ele falou Dendel Ele disse Para todo mundo ter fé Em casa Ficar tranquilo Que daqui a pouquinho A gente vai estar Todo mundo se abraçando E curtindo uma boa música Ao lado do Gustavo Lima E você está apaixonado Hoje, né Delis de Brasil De meu coração Quem? Quem? Ele disse que Está apaixonado Pelo David Brasil Olha aí Coração Aí O casal de dois mil Ele tem um selinho Não pode agora Ele Faz uma declaração Para ele, vai I love you David Brasil David Brasil Te amo Se fica Milo Milo Miludindo E eu Fico No Fico No Beijo Agora vai ter Que beijar, meu irmão Seja homem, porra Me beija, caramba Vambora Seja homem, meu irmão Agora é a hora do beijo Seja homem, meu irmão Seja homem, libanês Vambora, porra Quem, mano, é de beijar na bochecha Me respeita Eu sou homem de beijar na bochecha de homem Beijar na boca Mais tarde Mais tarde Em off Porque as coisas em off As melhores coisas da vida Não são postadas Isso Mas eu Agora pra dizer pra você E pra todo mundo que está nos assistindo Eu quero em off com ele Comigo? Hoje a noite é nossa Me aguarde Hoje a noite é nossa Esse São Paulo vai ficar pequeno pra nós dois Eu já sei o teu Pix Que tu já mandou no WhatsApp O Dendel já mandou 250 reais no Pix Do David Brasil E hoje tem uma noite de romance Uma noite de amor Eu sou a favor do amor Eu sou a favor do companheirismo Eu sou a favor da felicidade Independente de qualquer coisa A felicidade que manda em tudo Então agora eu quero cantar uma música pra vocês Que é isso tudo que a gente está vivendo Né Edson Que é um verdadeiro mundo 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 De ilusões Você está doido Gustavo Lima É engraçado demais O que você achou? Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado amanhã A gente vai voltar com um vídeo novo Vamos E tchau